Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos que eu não vou ouvir Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Garçom, a conta por favor O uísque, o cigarro e o garçom Enchendo o saco diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais no que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem vivia, nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Me suportando Mas me perdoa, mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem vivia, nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua 24 horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você, fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em você O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi a prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade Entre a dor e a saudade encontrei Eu acho que já é amor Eu perdi a prova do seu beijo e você não negou Você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi a prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor 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 Olha só De amizade foi se transformando Mais e mais eu fui me apaixonando Me sentindo o mesmo que você Olha só Tudo começou com um beijo Acendeu a chama do desejo Pra na hora de se declarar Eu sou o melhor amigo teu Amiga igual a você não tem Adoro ficar contigo Você passa seu tempo comigo E aí tudo acaba, vem Me dá sua metade que eu te dou a minha Só você completa o meu coração Deixa esse amor virar epidemia Que nossa amizade já virou paixão Me dá sua metade que eu te dou a minha Só você completa o meu coração Só você completa o meu coração Deixa esse amor virar epidemia Que nossa amizade que nossa amizade já virou paixão Eu sou o melhor amigo teu Eu sou o melhor amigo teu Amiga igual a você não tem Adoro com a minha Adoro ficar contigo Adoro ficar contigo O meu coração, deixa esse amor virar epidemia Que nossa amizade já virou paixão Virou paixão Que nossa amizade já virou paixão Outro final de semana e eu de bobeira É mais um domingo com gosto de segunda-feira Pedaços da foto na sala de estar O vinho e o copo no mesmo lugar E a solidão não sará Seu mundo parou no instante da sua partida Até o relógio na estante perdeu a batida Um rato ao lado da televisão Sapatos e roupas jogados ao chão Minha casa é minha cara Por que vou arrumar a casa se até minha vida Não tá bagunçada e tão esquecida Saudade me deixa de cabeça tomba Por que me levantar da sala e procurar a cama Pois quando vou pro quarto o coração reclama A falta de você que já passou da conta Meu mundo parou no instante da sua partida Até o relógio na estante perdeu a batida O prato ao lado da televisão Sapatos e roupas jogados ao chão Minha casa é minha cara Por que vou arrumar a casa se até minha vida Não tá bagunçada e tão esquecida Saudade me deixa de cabeça tomba Por que me levantar da sala e procurar a cama Pois quando vou pro quarto o coração reclama A falta de você que já passou da conta Por que vou arrumar a casa se até minha vida Não tá bagunçada e tão esquecida Saudade me deixa de cabeça tomba Por que me levantar da sala e procurar a cama Pois quando vou pro quarto o coração reclama A falta de você que já passou da conta A falta de você que já passou da conta Dessa vez quem vai sair sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também O meu pai acha que é fácil Estudar o ano inteiro Ah meu Deus eu não aguento dividir apartamento Sem carro e sem dinheiro Tô ficando estressado Essa aula até agora Professor entrega as notas A vermelha não importa Eu preciso ir embora Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também A chamada já passou e o professor vai também A chamada já passou e o professor vai também Professor o que é que é isso? O que fez isso comigo? Me deu um dois e meio e agora eu me ferrei E é de três que eu preciso Eu prometo estudar Mas a sua é o sofarrista Quero moda sertaneja acompanhada de cerveja Enquanto a bomba é do frentista Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Por essa mulher eu faço loucuras Eu perco o juízo por causa dela É uma doença que não tem cura O meu coração entreguei pra ela De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bomba relógio contando as horas Quando detorna não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de lua cheia Bastou um olhar Eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rachada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bomba relógio contando as horas Quando detorna não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de lua cheia Bastou um olhar Eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rachada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração Nosso amor nasceu Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de lua cheia Bastou um olhar Eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rachada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cã Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Meu amigo calma Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cã Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Me bucar o mar Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cã Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Apaixonado Eu canto, eu bebo, choro por você Não sou cachorro, não, estou assim Levando uma vida de cã Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Coração doido Solidão na cara O amor bandido Me deixou ferido E essa dor não sará Tanto sofrimento Só desilusão Desespero à tona Eu beijei a lona Por uma paixão E ninguém pra me salvar Que uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão Comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza Brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão Comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza Brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão Caí, rolei no chão Comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza Brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão Ela ligou novamente Implorando o meu perdão Mas não sei se isso é certo Ela só machuca o meu coração Mas o que bem quer de mim Depois me deixa assim Nos braços da solidão Quando está só me procura Na sua amargura Sou a solução Hoje vou te procurar Vamos conversar Decida a sua vida Decida Cansei de fazer o seu jogo É prova de fogo Posso me queimar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar Ela ligou novamente Implorando o meu perdão Mas não sei se isso é certo Ela só machuca o meu coração Faz o que bem quer de mim Depois me deixa assim Nos braços da solidão Quando está só me procura Na sua amargura Sou a solução Hoje vou te procurar Vamos conversar Decida a sua vida Decida Cansei de fazer o seu jogo É prova de fogo Posso me queimar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar Hoje vou te procurar Vamos conversar Decida a sua vida Decida Cansei de fazer o seu jogo É prova de fogo Posso me queimar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar Se você já me esqueceu Então prove 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 Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Por amor a gente faz Tanta coisa sem pensar Seu ciúme exagerado Fez você imaginar Que a paixão que uniu a gente Estava indo contra o vento Por caminhos diferentes Também não sacou que o nosso amor É uma joia rara Só depois que me perdeu Se arrependeu Quebrou a cara Você foi inconsequente E mesmo estando apaixonada Amar assim não tá com nada Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Tá passando da medida Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Por amor A gente faz Tanta coisa sem pensar Seu ciúme exagerado Fez você imaginar Que a paixão que uniu a gente Estava indo contra o vento Por caminhos diferentes Também não sacou Que o nosso amor É uma joia rara Só depois que me perdeu Se arrependeu Quebrou a cara Você foi inconsequente Mesmo estando apaixonada Amar assim não tá com nada Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar se intrometendo Assim na minha vida Quer saber com quem estou Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro De balada em balada Eu me esmarro em você A gente acaba sempre ficando juntos E eu te falo de amor Quero te levar a sério Mas você sempre muda de assunto Esse seu jeito bandido Com rostinho com rostinho de anjo Confesso jamais me enganou Me esnova e me usa Tá sempre se achando Não tá nem aí Pro meu amor Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro De balada em balada Eu me esmarro em você A gente acaba sempre ficando juntos E eu te falo de amor Quero te levar a sério Mas você sempre muda de assunto Esse seu jeito bandido Com rostinho de anjo Confesso jamais me enganou Me esnova e me usa Tá sempre se achando Não tá nem aí Pro meu amor Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca E nem muda de roupa E no outro dia Tá beijando o outro Você me beija na boca E nem muda de roupa em outro dia Amejando o outro Nem bem amanhece o dia Tô na Rio, Bahia ou na BR3 Saudade queima feito brasa Que eu não vou em casa Vai fazer um mês Se a carga é perecível Eu faço o possível pra não atrasar Se bate o sono, paro em qualquer gosto Pra jogar uma água no rosto E acabar de chegar Algumas viagens Se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem No painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Dirijo sempre com cuidado E o rádio ligado em alguma estação De repente no noticiário Surge um comentário em primeira mão Que a gasolina e o pedágio Vai ter mais um ágio por lei federal A outra vez foi quase 10% É aumento em cima de aumento Só o frete continua igual Algumas viagens Se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços A quilometragem No painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Eu sei que às vezes dobra O amor é minha vida Mas a solidão castiga e eu não posso me livrar Dessa pena que me acorrenta Oração quase arrebenta A paixão também faz chorar Deus ainda perco a cabeça Antes que o dia amanheça Vou buscá-la para mim Nem que eu tenha que arrombar janelas Quebrar grades e tramelas Se é que tem que ser assim Se o cachorro é bravo eu amanso Deus do céu eu não descanso Sem ela é o meu fim Às vezes eu me sinto tão carente Sem aquele corpo quente Minha madrugada é fria Me entrego a miragem de um beijo De repente logo vejo Que a cama está vazia A noite é maior Minha saudade Traz de volta a ansiedade Eu me entrego ao desespero Quem sabe sou mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Se eu ainda perco a cabeça Antes que o dia amanheça Vou buscá-la para mim Nem que eu tenha que arrombar janelas Quebrar grades e tramelas Se é que tem que ser assim Se o cachorro é bravo eu amanso Deus do céu eu não descanso Sem ela é o meu fim Às vezes eu me sinto tão carente Sem aquele corpo quente Minha madrugada é fria Me entrego a miragem de um beijo De repente logo vejo Que a cama está vazia A noite é maior Minha saudade Traz de volta a ansiedade Eu me entrego ao desespero Quem sabe sou mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Quem sabe sou mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Me dê só mais uma chance De provar o meu amor Nem tudo está perdido Me perdoe por favor Te magoei eu não nego Mas quero recuperar Tudo que te fiz sofrer Eu não quero mais te ver chorar Não vou dizer que sou eu Que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Me dê só mais uma chance De provar o meu amor Nem tudo está perdido Me perdoe por favor Te magoei eu não nego Mas quero recuperar Tudo que te fiz sofrer Eu não quero mais te ver chorar Não vou dizer que sou eu Que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Não vou dizer que sou eu Que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Larga esse orgulho E volta pro meu coração Parei pra pensar Pra viver chorando Pra viver chorando Implorando o seu perdão Resolvi mudar Eu confesso que às vezes Sem explicação Vai me ver chorar Sem acreditar É melhor assim Eu pensei que fosse o dono Da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida Pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça Pra esquecer Você É melhor assim Eu pensei que fosse o dono Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça Pra esquecer Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida Pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça Pra esquecer Você Eu não me importo com o que essa gente fala Ou já deixou de falar No meu pensamento No meu pensamento Eu tenho uma certeza Com você Quero ficar Todo mundo tem defeitos Todo mundo tem valor Pois a vida é uma cilada E você me conquistou Pois eu sempre desejava Ter comigo O seu calor Fico só pensando Onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente E me faz arrepiar Já sofri tanto na vida Porque alguém me fez chorar Tudo bem na hora certa Tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância Eu insisto Em te encontrar Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendeu a chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Não existiu o amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher pra mim Fico só pensando Onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente E me faz arrepiar Já sofri tanto na vida Porque alguém me fez chorar Tudo bem na hora certa Tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância Eu insisto Em te encontrar Valeu a pena Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendeu a chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Que nesse meio tempo Não existiu o amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher Pra mim Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendeu a chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Não existiu o amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher Pra mim Lá vem você de novo Com esse papo Que bateu saudade Sinto muito Dessa vez você Vai ficar só na vontade Não vou jogar seu jogo Eu não caio Nessa lábia sua Já pedi até pro coração Te pôr no olho Da rua Quem você pensa que é Pra me ter quando quiser Não sou seu objeto Sempre que eu preciso De você Não está por perto Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Quem você pensa que é Pra me ter quando quiser Não sou seu objeto Sempre que eu preciso De você Não está por perto Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Bringou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer